Evangelho do dia Sexta-feira da sétima semana da Páscoa 29 de maio de 2020 Evangelho, São João, 21 15 19 Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, 21 15 19 Jesus manifestou-se, aos seus discípulos, e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas. Pedro disse, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas. Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes, se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te singias, ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro, iria glorificar a Deus. E acrescentou, Segue-me. Palavra da Salvação Palavra da Salvação